Olá pessoal, estou saindo agora, né, para ir para o grande templo aqui em Cuiabá, Mato Grosso, que é um lugar de grandes eventos, né, e vai vir os cantores Canção e Louvores, que canta aquele hino assim, Eu Cuido de Ti, e o pastor Eliseu Rodrigues. E eu convido vocês para estar me acompanhando. A pregação era sobre a depressão, e logo em seguida começaram a cantar este louvor. Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do medo, Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, Receba aí, nome de Jesus. Pessoal, esse é o único lanche que eu como, sabendo que no outro dia eu não vou amanhecer passando mal, e vou mostrar a gente montando. Monta o senhor da mantinha de canto, olha aí. Deixada. Cebola roxa. Só nenhuma ela quer cebola, essa separa aí. Azeiteola e bichos. Experimental também. O molho agora. O porçado e mel. Ele também coloca azeite na preta e bichos. Aí no meu também, que é azeite na preta e bichos. Chipote. Barbecue. E... Parmesão. Parmesão. Pronto. Esse é o mesmo que você acha assim, desde aqui. Desde aí para o seu comer? Não. Aconteceu, hein? Bombeiro, tudo da hora. A gente sabe se come, se mexe no celular. De que que é esse seu? De que que é? Rafa. Está gostoso, né? E o seu está bom.